Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é KarolBrasalim Deixe insta aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar seu like, comentários Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores, eu estou aqui longe do meu cenário Pra testar um novo formato de vídeo pra vocês Que é simplesmente ir nos restaurantes Mostrar a fachada, mostrar o lugar, mostrar a vi... De novo? Mostrar a vitrine de comidas Pra vocês também viverem isso junto comigo Conhecerem ainda mais os lugares Que a gente tanto gosta de conhecer E principalmente de comer Então hoje, pra começar Eu estou em um lugar que vocês pediram demais pra eu vir Que é o We Coffee E todo mundo já conhece Que são uns cafés super diferentes Umas comidas salgadas Muito diferentes E uns doces Que sinceramente, só de chegar aqui Eu já tô salivando Então eu vou mostrar pra vocês A vitrine de comidas E depois a gente vem pra provar Tudo e mais um pouco Então galera, pra começar Eu já vou mostrar pra vocês Tudo que tem aqui Olha essa vitrine Só que assim, tem muita coisa O cardápio é gigantesco E eles estão com muitos lançamentos Então hoje, eu vim pra provar os lançamentos E mais algumas coisinhas Que a gente vai escolher aqui Mas antes, eu vou mostrar pra vocês Tudo, tudo, tudo Que tem aqui na We Coffee Então é o seguinte, começamos com os salgados Tem sanduíche de bacon Tem croissant de presunto Croissant de bacon Croissant de salame Gente, água na boca Eu já tô aqui Esse soft bun de alho É um pão de alho Que é muito conhecido Eu vi muita gente no TikTok falando sobre Então é óbvio que a gente vai provar ele juntos Tem soft bun de bacon Tem pastel de belém Tem salsicha Croissant de yuki sangue Recheio com creme de queijo Flocos de carne de porco Leite condensado e nori Tô assustada Também não sei o que é esse Croissant de amêndoas Esse magic stick de morango É muito conhecido também Tem de Oreo Tem croissant de amêndoas De pistache Eu gosto, viu? Esse aqui eu sei que é lançamento Esse conezinho Gente, é muita coisa Danish 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 Consegue ligar? Enfim, é muita coisa Muita coisa Muita coisa Não sei nem por onde começar Mas a gente vai escolher algumas coisas aqui Pra gente provar juntos E eu mostrar com detalhes pra vocês Assim, ó Gente, e os doces? Olha isso Olha esse ursinho Que lindo Deve ser muito fofinho Eu quero muito provar Muito, muito, muito provar Aqui tem uns mil folhas Ai, ai, ai Sério Tô salivando Só de olhar Imagina quando chegar na nossa mesa Bora lá, bora lá, bora lá Vítima limpa Olha sozinho Ele é tão fofinho Acho que eu exagerei um pouquinho Mas tudo bem Porque a gente vai provar tudo Juntinhos Eu e você E eu E você Então vamos começar pelos salgados Que no caso, obviamente Eu peguei o pão de alho Que é um dos mais conhecidos daqui Olha esse pão de alho Que nem parece um pão de alho, né? Ele é tipo muito bonito Pra ser um pão de alho normal Porque ele não é um pão de calho Pão de calho Porque ele não é um pão de alho normal E aqui Tem um de salsicha Que ele é praticamente um hot dog Cheio de queijos Eu já vou provar ele de cara Hum Cheiroso, viu? Tô salivando Hum Gente Essa salsicha e a linguiça Tem tem bera no meu dinheiro, gente Enfim É maravilhoso Essa linguiça Que tem dentro Que não é nem uma salsicha É uma linguiça É muito saborosa E ela tem um apimentadinho E aí Esse temperinho Que no caso Ficou no meu dente Ele é tipo uma alga É muito 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 bom Real Gostei demais Super indico pra vocês Agora vamos para ele O famoso pão de alho Com papel Porque tá cheio de papel E passou Olha Ele é lindo, né? É a perfeição de fina Deixa eu cortar ele aqui Não Não, 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 não Olha que cena Que cena mais linda Nossa Lindo, hein? Tem muito recheio Hum Nossa senhora É o melhor pão de alho Que eu já comi na minha vida Porque ele nem parece um pão de alho Ele tem um agridoce Ele é meio doce Meio alho Meio salgado Caraca Muito bom Sensacionado Não vou deixar meu câmera passando vontade, né? Porque vocês aí de casa não tem Mas ele tá aqui cheirando Sentir o cheirinho Não vai dar E agora Vamos para as bebidas Eu peguei as mais diferentes Que tem aqui no e-coffee Vou mostrar pra vocês Uma por uma Essa chama-se Magnum boom Que ela nada mais Nada menos Tem do que um magnum Aqui no meio Ela é tipo um milkshake Com óleo Várias coisas Muito loucas Essa chama-se Ouro branco Shaqui shaqui No caso ela tem um ouro branco aqui Tem uma casquinha de sorvete É outro milkshake Essa é a framboesa Salt cream Que é muito conhecida aqui no e-coffee Quem nunca viu Essa embalagenzinha Todo mundo, né? Essa é a latte tiramisu No caso tem um tiramisu Aqui em cima, né? Ele é um tiramisu No caso isso não é um tiramisu Isso aqui é uma bolacha mesmo E é usada no tiramisu Vocês entenderam? Bolacha de champanhe É, bolacha de champanhe E esse chama-se mellow Que ele tem marshmallow Então vamos começar a provar Óbvio que eu vou começar pelo de magnum Porque ele é bonito demais E eu não tô resistindo Gente, muito bonito, né? Nossa Ele tem muito gosto de cacau Sabe, tipo, um achocolatado assim Porém ele tem um doce a mais Muito bom E o melhor é que dá o quê? É comer um sorvetinho Maravilhoso Muito bom mesmo Vamos agora para o de ouro branco Esse deve ser doce, viu? Doce Com força de vontade Que ele simplesmente, né? Só pela por essa Olha, é recheada Amei Meu Deus Tem gosto de ouro branco Tipo, 100% Parece que eles botaram Ouro branco no liquidificador Com leite Nossa, tem muito gosto de ouro branco Hum Nossa Virou minha bebida preferida da vida Eu amo ouro branco É meu bombom preferido Desparado E é literalmente um ouro branco líquido Hum Nossa, que perfeição Que perfeição Caraca, eu tô chocada Juro Como que eles conseguiram fazer O gosto tão específico de ouro branco? Tchau Vou ficar aqui Agora vamos para o Framboesa Salt Cream Que é esse super conhecido Ele vem até com um canudão Bem grandão Pra me enxergar aí? É porque eu tô enxergando vocês Ai, que demais Bom Esse é cheio de fruta Olha, ficou até um moranguinho aqui Hum Esse aqui é um sucão Pra quem quer ser mais saudável do que as outras opções Essa é a opção mais saudável Bem saborosa Ele é bem um suco, assim É um suco de frutas vermelhas, eu senti Hum E é muito bom Gente, eu não queria dizer nada Mas a mistura que eu tô fazendo aqui dentro do meu corpo Não façam isso Quando vocês vierem, provem tipo um ou dois, assim, sabe? Que tá uma fruta Leite condensado Magno Ouro branco Alho E assim vai Meu estômago tá ótimo E agora vamos para tiramisu Tiramisu Olha que bonita essa imagem, gente Olha Achei bonito Atraente Esse é cafezão Os outros não tem café Os outros são tipo milkshakes Esse aqui é café, café com tiramisu Hum Gostoso Mas ele é bem mais forte É meio Starbucks, assim Que é café, café Você sai ligado no 220 Depois de tomar esse aqui Você sai E pra finalizar as nossas bebidas Vamos de melon Que tem quatro marshmallows Será que ele tem gosto de marshmallow? Eu amei que tem um marshmallinho Ele é parecido com o outro Esses dois últimos Eles são mais cafés mesmo Pra quem gosta de café Eles tem um sabor de café Com uma essência de baunilha Esse aqui Que é bem baunilha Mas você sente muito mais café Do que qualquer outra coisa Os dois primeiros Eram bem milkshakes Que aí dava pra sentir muito O ouro branco E o chocolate No caso do Magnum E o do meio Era fruta total Então era mais um suquinho Assim, sabe? Pra quem quer uma coisa mais Saudável Mas quem que vai vir no e-coffee Pra querer ser saudável, gente? Não tem como Não tem como Porque agora A gente vai pra parte dos doces E aí sim Eu peguei coisa, viu? Tem muito doce Pra começar com os doces Vamos na primeira bandejinha Que tem aqui Um croissant de amêndoas Que é muito famoso Inclusive A gente gravou ele sendo feito Que é muito legal A mulher coloca assim Tem a ceninha, né? Deles sendo feito E agora vou prová-lo Porque ele fica Olha isso Ele fica super crocante Eles colocam tipo Um zzzzzz Em cima E aí deve ir no forno Novamente Porque ele é muito Muito crocante Tô salivando de novo Tô passando mal Mas tô salivando É sobre isso? Hum 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 Olha, aqui no meio Ele tem tipo um creminho Amanteigado Doce Bem docinho Ele não chega a ser um recheio Ele é meio que um creminho Assim Só que é muito crocante E muito gostoso Realmente surpreendente Assim Quando você olha Você acha ele meio seco Não tem nada de seco Hum Hum Mara E o próximo É um doce muito curioso Que tem aqui na WeCoff Olha como ele é diferente Ele chama Dirty Bun Meu Deus Olha Ele tem um derretidinho aqui Gente É socada Só que parece cacau, né? É cacau Acho que é cacau Como é que eu vou morder isso, papai? Hum Meu Deus Que delícia A diabetes fez Vem Vem com força Hum Esse folhado É sensacional Derrete na boca Não sei explicar Só que é bom Muito bom Porque eu tô toda suja Outro doce Que gera muita curiosidade Em todo mundo Que vê o WeCoff É o Magic Stick Que é muito conhecido também Ele tem uma fama Bem boa Inclusive Esse é o Magic Stick De morango E este É o Magic Stick De Oreo Olha Ele é tipo Um pão doce Recheado Aí aqui tem um creminho Sabe, ó Tem um creminho De morango E os morangos E aí tem um leite condensado Ainda por cima E aparentemente Um leitininho Então tipo assim Uma explosão de sabores Literalmente Então Eu não vou perder tempo E vou provar Será que eu consigo botar Um morango na mão? Não Muito bom Mano Tem gosto de Nesquik Caramba Hum Hum Sem dúvida Eu melhoro até agora Nossa Muito bom Hum Esse creminho Do meio É sensacional Olha que eu não gosto Muito de coisas De morango Eu gosto da fruta morango Mas não de creme De morango Essas coisas Mas esse aqui tá Nossa Incrível Muito bom mesmo Indico demais 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 O Magic Stick De morango E agora Vamos pro Magic Stick Oreo Gente parece um cachorro quente né Nada mais é do que um cachorro Olha assim Olhando assim É igualzinho Um pão de cachorro quente E aí Esse aqui Ele tem um recheio De chocolate Aparentemente Com os pedaços de Oreo Que deve ser delicioso também Hum Hum Muito bom Bem doce né Surpreendentemente O de morango É mais doce Caramba E surpreendentemente Eu preferi o de morango Do que o de Oreo O de Oreo É maravilhoso Mas o de morango Me surpreendeu demais Realmente assim Por isso é de morango E eu não amar tanto coisa de morango Eu fiquei tipo Gente Amém Mas esse é bem bom Também Bem bom mesmo Lembra do croissant de amêndoas Que eu mostrei pra vocês Que a gente até viu Como ele é fabricado Então Existe esse Que é de choco amêndoas Que além das amêndoas Ele tem um chocolate E ó Ele tem um recheio De chocolate Aparentemente Ele tá quentinho Ele tem realmente Um recheio de chocolate O que deixa ele bem mais doce Do que o outro Hum Pega essa imagem Bem mais gostoso Pra quem gosta de doce Como eu Eu prefiro muito mais O chocolate Do que o só amêndoas E pra finalizar Este é um dos lançamentos Inclusive foi pro dia das crianças E chama-se casquinha E nada mais é do que uma casquinha Com um chocolatinho E M&M's Hum 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 Do jeito que a Carol gosta Hum Doce, viu Tudo pra minha carreira Hum Nossa, muito bom Esse recheio Ele parece ser um caramelo Ele é meio salgadinho Assim, sabe Doce, salgado Nossa, achei muito bom Primeiro lugar Magic Stick de morango Segundo lugar Sem dúvida Essa casquinha Tô apaixonada Ela tá empatada Com o Magic Stick Porque assim Amei Hum Hum Olha isso E agora Eu tô muito curiosa Por esse Porque ele parece Um fidget toy Olha isso Gente, ele se quebra Como que pega? E agora? Chama-se Entremê De coração E eu não sei nem como pega Porque ele vai desmanchar Na minha mão Então eu vou comer assim Olha isso Olha que satisfatório Cara Que isso Tô achando muito satisfatório Meu Deus Vai cair Não Gente, ele é recheado Meu Deus Que gostou Caraca, tô chocada Como que eu faço pra empurrar ele, gente? Acho que eu esperei ele demais pra comer Ele derreteu E come com papel junto E é sobre isso Olha isso Ele tem um bolinho Um recheio de morango E esse creminho de fidget toy É literalmente um fidget toy Ele é muito satisfatório Nossa Esse aqui tá ali com os outros Que eu falei Que eu tinha amado Nossa, apaixonei Que ele é fofo Demais Aí Do entremer de coração Vamos para o entremer de chocolate Ele também, ó É um fidget toy Gente Sério Não dá vontade de comer Dá vontade de ficar brincando Parece uma massinha de modelar Esse papel Acho que não pode comer não Caraca Opa Muito bom Eu tô indignada com essa textura dele Ele parece uma massinha de modelar De verdade Dá vontade de ficar brincando Mas é maravilhoso Maravilhoso E agora Vamos provar o Mil Folhas do E-Coffee Eu tô com medo de derubar Que no caso não se come assim, né? Provavelmente se come de garfo e faca Só que eu quero ter essa experiência diferenciada No caso Eu vou derubar tudo Ah Tem a boca pequena Ah Mano Tem gosto de céu Tem gosto tipo de algodão doce Assim Tem gosto de céu Não sei qual é o gosto do céu Mas tipo É o gosto que eu imaginaria do céu Tipo gosto de nuvem Sabe? Tipo isso aqui parece nuvem Nossa Olha esse Mil Folhas Olha essa massa Que bizarro Maravilhosa E agora eu vou provar o Ursinho Brown Que é um outro lançamento deles Mas antes Não esquece de deixar seu like Comentem quais os próximos lugares Que vocês querem que a gente vá A gente monta essa estrutura toda Pra gravar pra vocês Pra mostrar a fachada do lugar Pra mostrar tudo, 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 tudo Pra gente ter essa experiência completa juntos E não esquece de se inscrever Neste canal maravilhoso Que estamos crescendo cada dia mais E agora Vamos para o Fidget Toy Mais fofinho do Brasil Gente, esse aqui é fofo, tá? Muito fofo Fofo demais Não consigo Olha aqui Ele é tão fofinho Tá com inveja? Não Nossa Peraí, deixa eu me limpar Que eu não sou assim com vocês Nossa, o nível de intimidade é grande Mas não tanto Gente, moral da história Ele é um mousse de chocolate Em cima de uma camada de bolacha Bom, hein? Muito bom Mas eu não queria nem comer isso Eu queria só ficar brincando Eu achei ele tudo demais maravilhoso Olha aqui, bonitinho Então qual que foi o seu ranking? Nos top 5 No Top 5? 5 Primeiro lugar Peraí que eu não lembro nem o que eu comi Eu tô meio tonta aqui Então é o seguinte Top 5 pedidos que eu faria Me sujeito de novo Top 5 pedidos que eu faria aqui 5 Croissant de chocolate com amêndoas Que é maravilhoso 4 O Magnum Boom Que é aquela bebida que tinha o Magnum maravilhoso 3 O Ouro Branco Shaq Shaq Que é assim Sensacional 2 A casquinha E 1 O Magic Stick de morango Que assim Entre o 1 e o 2 Fica ali Muito Muito páreo Eeeh Sujei minha calça Passei chocolate na calça O que beleza Mas enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag WeCoff Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau Tchau